Mamãe? Mamãe? Então o Robertinho, o mais sensato dos 3 Simplesmente Não é possível Olha o pinto caindo O piano O piano no fundo Meu Deus Meu Deus O pinto O pinto O pinto Não é possível Não é possível O pinto fez uma queda De 738 metros E continua vivaço Que pintão Que belo pinto Um pinto forte Um pinto resistente O melhor pinto que você já viu Que pinto? Você acha que existe pinto melhor? Você pinta como eu pinto? É difícil saber Não sou um pinto O pinto O pinto O pinto